Boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindas e vindos à segunda sessão da 15ª edição do ciclo Jovens Cientistas Sociais, com o título Envelhecer sem Crescer, Estratégias de Resistência de Profissionais de Ciência Face à Precariedade. Nesta sessão da tarde, Irina Castro e Tânia Leão, com comentários de Paula Sequeiros, dão voz ao subtema Quem Muda? Alguém Ajuda? Transições e Hibridações Profissionais. Entre formação e investigação, de doutoramento ao pós-doutoramento, aprendemos que trabalhar mais nunca é demais. O tempo é sempre pouco e as tarefas aumentam sempre. A par da persistência e empenho, vem a ansiedade, vinda da incerteza, do caminho sempre em branco, depois desta bolsa, deste projeto, deste momento. Desde adolescente que ouvi dizer que em Portugal não havia ciência, ou pelo menos dinheiro para a mesma, uma escolha sem futuro. E os cortes no seu financiamento foram muitos. Os concursos parcos e cheios de muita gente, com muito currículo, com bolsa, recibo verde, ou colaboradores sem vencimento, sem contratos de carreira. Apenas bolsas a termo, com data de expiração. Um ou uma investigadora faz trabalho de campo, transcrições, artigos, capítulos, livros, prepara e leciona unidades curriculares, orienta estudantes e teses, participa em júris de defesa de mestrado e doutoramento, apresenta projetos para financiamento, revê os projetos dos outros, colabora em projetos de equipa, organiza, coordena, modera e comenta eventos, participa em colóquios e congressos, faz comunicações, revê artigos e dá pareceres, participa nos órgãos de gestão da sua instituição, faz coordenação de grupos, núcleos de estudo, atualiza o CV nas plataformas online, muitas para a sua avaliação, tem de publicar nas revistas indexadas do momento, tem de trazer financiamento para a casa, quanto mais prestigiado e de quantia mais avultada, melhor. Adiando a sua própria progressão, os seus projetos e vontades, diz-se que muitos escrevem os artigos co-assinados por outros, muitos júniores dão o corpo, dão o coro aos projetos dos séniores, país apenas no nome, no currículo, naquilo que se recebe, os louros. No trabalho coletivo ou de grupo, mesmo com os pares nivelados, há quem parta de dois pressupostos errados. Então que nos sirva de ensinamento presente e futuro. Nunca presumas que tens mais trabalho do que os outros, ou que os outros têm mais tempo que tu. Estamos todas, todos, desdobrados em trabalho. E há quem simplesmente não aguente, ou não aceite, a precariedade, a fragilidade, a incerteza, a desigualdade instalada, a ansiedade, o cansaço, a falta de um futuro escrito e assinado em contrato, a perda da vida pessoal, de família e amigos, do tempo para ser livre. Qual é a pressão vivida no trabalho em ciência? Para além da carga de trabalho acumulada entre investigação e ensino, a exigência incontornável das publicações de alto impacto, financiamentos com notoriedade e logo o profissionismo, a insistência e o tempo que esses resultados exigem, muitas vezes sem retorno, num ambiente competitivo, como se disse de manhã, de fraca cooperação solidária, logo mais isolados. Artigos, projetos, currículos, podem sempre ser melhorados e o tempo é gasto, nessa tentativa de superação constante, com impacto na saúde mental, engendrando a sensação de perda e fracasso, depressão, ansiedade, distúrbios de sono, numa palavra, adoecimento. Mesmo que o investimento pessoal seja total, sem fins de semana, pausas, férias, as perspectivas de carreira a longo prazo são sempre incertas, mas há que manter a motivação, a qualidade de trabalho, frente ao medo e a probabilidade do perigoso período de inatividade no currículo, o desemprego. Aos 45, aos 50 ou mais, ainda somos a malta nova, envelhecendo-se em crescer na profissão, criando estratégias de resistência, fazendo transições ou hibridações profissionais, ou simplesmente saindo da academia para cuidar da vida, mudar de plano, refazer o caminho. Uma vez mais agradecemos a todas e todos os participantes que mantenham o microfone silenciado até o momento da sua própria comunicação e a audiência até o momento do debate. Muito obrigada. Passo então a palavra à colega Luciana Sotero, que apresentará as nossas convidadas e comentadora, e que dará também a palavra a cada uma pela sequência definida no programa. Muito bem, obrigada Susana. Boa tarde novamente a todos e a todas. Vamos então, vou então fazer uma breve apresentação de cada uma das nossas convidadas da tarde, e vou começar pela Irina Castro, aquela que será a primeira interveniente na nossa tarde. A Irina Castro é investigadora júnior do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em 2009 licenciou-se em Ecologia Aplicada pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e em 2011 concluiu o mestrado em Engenharia Ambiental. Foi bolseira de investigação no projeto Biosenso, o envolvimento da ciência com a sociedade, ciências da vida, ciências sociais e públicos. Em 2013 iniciou doutoramento em Sociologia no programa de Governação, Conhecimento e Inovação, no qual desenvolve uma análise sobre a construção ontológica das sementes transgénicas, através das práticas dos cientistas e das cientistas e das controvérsias científicas. Em 2014 tornou-se colaboradora do Gabinete de Gestão de Projetos do SES, é membro ativo da European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility, e integra o Conselho Consultivo da Jenny Watts no Reino Unido. A nossa segunda convidada é Tânia Leão, é socióloga, doutorada em Sociologia pela Faculdade da Economia da Universidade de Coimbra, e mestre em Sociologia pelo ISCTE do Instituto Universitário de Lisboa. Trabalhou como investigadora no Observatório das Atividades Culturais, sendo atualmente investigadora integrada do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, subgrupo de investigação em criação artística, práticas e políticas culturais. É ainda investigadora no Observatório Social de Vila Nova de Gaia. Tem várias publicações nas áreas do cinema, cultura e práticas culturais e de lazer, educação e metodologias qualitativas. Colaboradora frequente em festivais de cinema, a sua área de investigação preferencial, com particular interesse pela programação e pelos respectivos serviços educativos. Finalmente temos connosco a comentadora Paula Sequeiros, que foi documentalista em empresas e bibliotecária em instituições do ensino superior. Da história passou à biblioeconomia e daí à sociologia da cultura. No SES fez pós-doutoramento com o projeto A Biblioteca no Tempo, Bibliotecas dos Paradigmas do Impresso, do Oral e do Digital. Presentemente integra o núcleo pós-trade do SES, investiga as relações entre literacia, informação, publicação científica e bibliotecas de investigação. É uma das dinamizadoras da rede de investigação, bibliotecas, políticas e leitura. Co-organiza e é formadora no ciclo Publicar Sem Perecer, Sobreviver ao Turbilhão. Mantém compromisso com o acesso aberto às publicações científicas. Trabalhou voluntariamente no repositório internacional ELIS, dedicado às bibliotecas, arquivos e outros serviços de informação. Sem mais delongas, vamos então começar por ouvir a intervenção da Irina Castro. Irina. Obrigada. Espero que todas e todos me consigam ouvir. Eu queria agradecer o convite da Susana. E aliás, queria agradecer acima de tudo esse maravilhoso texto com que a Susana tem aberto a minhas associações. Acho que é um texto maravilhoso, que nos dá muito o que pensar, bastante provocativo, reflete nas diferentes realidades de todos nós e de todas nós. dos velhos que são novos, dos novos que já são demasiado velhos. Eu, por exemplo, incluo-me talvez não nessa transição, mas também vejo muitos que ainda são novos, mas que já cá estão há tantos anos e que durante tanto tempo foram bolseiros. E como a Susana dizia, de projeto em projeto, de bolsa em bolsa, de sempre a trabalhar por um outro, numa contínua luta e disputa, até pela nossa própria nomenclatura, de passarmos de terefeiro a bolseiro, a investigador júnior, e agora com a obtenção dos graus de doutoramento, finalmente sermos reconhecidos por uma comunidade que construímos durante muitos de nós, durante mais de uma década. e portanto esses são os velhos, os novos que já são, na verdade, velhos e que também é importante ter em conta. Portanto, obrigada pelo convite, Susana, e obrigada pelo texto, que é realmente maravilhoso. Tal como a Luciana também mencionou, as minhas transições e as minhas hibridizações são múltiplas. Eu começo na Ecologia, passo para a Engenharia e venho parar às Ciências Sociais. Nas Ciências Sociais encontro a Comunicação da Ciência e da Comunicação da Ciência parto então para a Gestão. E é nesta fase desta transição que eu queria hoje falar um bocadinho. Esta transição daquilo que foi para mim, ao entrar nas Ciências Sociais, reconhecer que a par da minha atividade enquanto cientista, havia também uma crescente demanda por parte das instituições que nos financiavam e que nos governavam da necessidade da Ciência ser, e eu vou usar o termo em inglês, em português eu não gosto muito do que o meu soa, accountability, accountable. Ou seja, essa necessidade crescente de não só nos delegitimarmos por uma posição de poder, mas efetivamente de demonstrarmos sobre a sociedade quais eram os nossos benefícios, porque é que a Ciência efetivamente era merecedora nesse sentido do investimento público. do investimento público. Uma das estratégias que, uma das primeiras estratégias a que a accountability seguiu foi a da comunicação. Surgiram os primeiros comunicadores de Ciência, uma grande parte desses primeiros comunicadores eram investigadores que faziam a comunicação de Ciência no seio das suas próprias atividades, por vontade própria, investigavam de forma individual, e foram crescendo com o passar do tempo. enquanto coletivo, organizamos-se primeiro em encontros, depois em associações, foram-se profissionalizando, foi feita uma construção de uma ideia do que é que era a comunicação de Ciência, a par da Ciência da Comunicação, surgiram as primeiras formações em Comunicação de Ciência, institucionalizou-se os mestrados em Comunicação de Ciência, surgiram os doutoramentos, especializaram-se também linhas de financiamento para estas áreas, e começaram também, entretanto, apesar de já existirem, mas a ganhar um novo fogo unem uma maior dimensão os journals de Comunicação de Ciência e, portanto, também uma investigação associada à Comunicação de Ciência. Portanto, a Comunicação de Ciência, que começou a ser uma necessidade de accountability, tornou-se também ela própria uma linha de investigação e uma possibilidade de investigação dentro da ciência, que trouxe gente de muitas áreas disciplinares, e, portanto, não é algo que é exclusivo das Ciências da Comunicação ou das Ciências Sociais, vem muita gente das Ciências Exatas, das Engenharias, e, portanto, neste espaço também se encontraram, criou-se uma interdisciplinaridade interessante e um conjunto de diálogos que até então ainda eram um bocado escassos, e, portanto, realmente teve essa grande vantagem. A par com esse crescimento da Comunicação da Ciência, surgiram também os gestores, os técnicos gestores de Ciência, numa primeira fase e, mais tarde, ou agora mais recentemente, uns técnicos gestores mais especializados. Esses técnicos gestores também eram responsáveis pela accountability, numa noção da prestação de contas públicas sobre o uso dos recursos da investigação. Inicialmente com características muito técnicas, mas também estes têm evoluído ao longo da última década para um trabalho que também já consegue integrar a investigação. Aliás, também a gestão do projeto já existiam desde os anos 50 journals dedicados com especializados nesta área, mas realmente temos visto que desde o final da década de 90 têm surgido cada vez mais journals dedicados ao tema e, portanto, mais investigação, que é feita pelos próprios gestores, portanto, numa lógica da prática e da investigação, sempre em articulação. Estas duas, o gestor da Ciência e o gestor da Comunicação de Ciência, têm vindo também cada vez mais a especializar-se. Cada vez mais, já não temos só o gestor da Comunicação e o gestor da Ciência, dentro de cada uma começamos a ter o gestor só para especialistas em candidaturas, o gestor especialista só em questões de matérias, de questões éticas, os gestores especialistas só em matéria da gestão de dados, das bibliometrias, das publicações. Portanto, há uma contínua subespecialização também dentro da área. Esta contínua subespecialização também trouxe um lado que eu considero negativo, porque, por exemplo, efetivamente hoje em dia cada vez há mais e maior pressão para que quem desempenha estas funções sejam pessoas com o doutoramento. Portanto, aquilo que nós já sentíamos do ponto de vista da Ciência, começa a ser sentido também ao ponto de vista da gestão nesta quase necessidade de que o gestor tem que ser alguém com o doutoramento. Eu discordo dessa ideia. Eu acho que é essencial que se tenha uma experiência do que é que é a investigação. Acho que é importante ter enquadramento na investigação. Acho que é importante ter conhecimento de como é que é a realidade e o cotidiano de um processo, de um projeto, ter vivido, ter passado essa experiência ou até ir adquirindo-a ao longo do seu trabalho. Mas não acho que seja essencial efetivamente ter um doutoramento. E eu abro com esta pequena caracterização do que é que é a comunicação e a gestão de Ciência para dizer que eu acho que existem três leituras possíveis sobre este processo de transição, por assim dizer, da carreira académica. Um lado é o lado otimista, que é este lado que realmente vê na gestão e na comunicação de Ciência, uma oportunidade de carreira quando as nossas áreas disciplinares estão saturadas, quando a competitividade entre nós é demasiado grande, quando não conseguimos publicar porque não conseguimos ter acesso e, portanto, podemos garantir o nosso salário. Eu costumo brincar, é uma brincadeira, não quero ofender ninguém, mas eu costumo dizer que nós, investigadores, temos este hábito burguês de comer, de querer comer. E, portanto, realmente, muitas das vezes a gestão e a comunicação acabam por ser não uma vocação, mas uma forma de manter, de encontrar um contrato de trabalho seguro porque são as áreas que estão na berra, é o que está a ter o financiamento naquele momento e, portanto, muitos de nós transitamos para estas profissões porque aqui conseguimos assegurar o nosso, esse salário, essa vida digna, mas também conseguimos fazer a investigação e conseguimos ir preenchendo as nossas linhas do currículo. Portanto, do lado do ponto de vista otimista, há essa oportunidade de mantermos-nos dentro do mundo académico, termos essa oportunidade de carreira e garantirmos a nossa fonte de rendimento, de podermos realmente fazer uma ciência que não está obrigatoriamente encurada na lógica do que é que é uma ciência básica ou do que é que é uma ciência aplicada. Portanto, construímos em ambas, vivemos em constantes fronteiras e isso também são desafios do ponto de vista de uma carreira e da própria construção do conhecimento. mas também temos que ter a noção de que estas profissões e esta gestão e a comunicação e a própria noção de accountability está associada a esta constante precariedade que existe das instituições de financiamento estarem agora cada vez mais dependentes dos financiamentos por projetos ou por quadros de financiamento que têm sempre, que estão limitados no tempo. Como estamos constantemente, quer enquanto indivíduos, quer enquanto instituições, a concorrer a financiamentos, estes gestores e estes comunicadores são os pulados que garantem a nossa legitimidade e, por outro lado, aqueles que funcionam como os que correm atrás do financiamento. O que eu acho engraçado, e daí a perspectiva mais pessimista, e se calhar talvez não pessimista, mas de uma perspectiva mais de crítica reflexiva sobre a gestão e a comunicação da ciência, é que esta crescente subespecialização, esta crescente profissionalização, esta crescente que está associada a esta crescente também fragilidade, dependência de financiamento externo e também precariedade, é parte de uma necessidade, muitas das vezes efetiva do trabalho, daquilo que é realmente necessário fazer, mas quase sobre uma imposição moral sobre aquilo que poderia ser o trabalho académico. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que, e vou resgatar aqui o Graber, o David Graber, que o accountability com o accountability associaram-se a um conjunto de práticas burocráticas com as quais o gestor aprende a lidar, mas que são realmente práticas burocráticas cujo funcionamento não é, cuja ideia não é o accountability, mas sim agir de forma coerciva sobre as instituições de investigação e sobre o próprio trabalho académico. Estas formas burocráticas, ou estas formas de burocracia, como diz o Graber, são formas de construção, de criação de estupidez. O Graber diz que não é a burocracia em si que é estúpida, mas é baseada numa estrutura de desigualdade imaginativa, e que é baseada a essa desigualdade imaginativa numa estrutura constante, ou seja, na violência estrutural que existe e da qual nós estamos submetidos e do qual o nosso trabalho está submetido. E portanto a burocracia não é em si estúpida, estúpida sim, é situações com que nós muitas vezes temos que lidar e gerir, e sem grande capacidade para nos preocuparmos em as interpretar. E portanto estamos sempre constantemente sobre esta ameaça que a burocracia nos impõe, que é, em última análise, não é racional, portanto nem sequer obedece àqueles que seriam os princípios de como deveria ser organizado do ponto de vista a ciência, como uma organização racional do pensamento e da produção de conhecimento, mas na realidade como uma ameaça violenta, como violência contínua exercida sobre nós para nos manter na ordem. Isto significa que eu também consigo ver, por um lado, que os trabalhos na área da gestão e da comunicação de ciência também podem ser caracterizados como bullshit jobs. Ou seja, se por um lado temos esta possibilidade de fazermos investigação e de nos mantermos ativos dentro da ciência e preenchendo os critérios, também são trabalhos muitas das vezes com tarefas completamente desnecessárias, sem sentido, e que eu encontrarei sempre uma forma de justificar a existência dela, porque faz parte da minha condição de trabalho e, portanto, eu sou obrigada a encontrar também e a fingir essa satisfação por questões de, como diz a Suzana, saúde mental. Sem ela, sem essas estratégias, eu não conseguiria manter-me dentro da gestão porque ela chega mesmo a ser kafkiana em muitos dos sentidos. E, portanto, há que também, do ponto de vista da crítica e da reflexão e da reflexividade, perceber de que forma é que a gestão de ciência e a comunicação são, e a sua especialização, são, na verdade, uma forma de criar trabalho extra desnecessário. E esta ideia, esta forma de organização, está, para mim, realmente muito associada a uma ideia de como, que vem do setor do privado, numa ideia de competitividade, de mercado e de ciência neoliberal, e, portanto, que temos que, estamos a competir uns com os outros, a construir um mercado e, portanto, transitamos todas estas formas para dentro da nossa estrutura pública. Depois, ao lado da utopia, que é um bocadinho aquela que eu gostaria de trazer, que é aquela que, de alguma forma, nós aqui tentamos, dentro do Gagep, tentamos fazer. Por um lado, a utopia, porque nós tentamos ser reflexivas constantemente sobre a nossa própria prática. Nós entendemos bem esta nossa posição em que estamos, das nossas próprias contradições impostas do lugar de trabalho que ocupamos, das nossas aspirações, das nossas frustrações. E, portanto, consideramos que essa reflexividade é realmente importante para podermos desempenhar o nosso trabalho de forma a que ele possa, efetivamente, responder àquilo que é, não só as aspirações dos nossos investigadores e de quem está a fazer os projetos, e dos próprios projetos, mas também da instituição como um todo. Outra questão, que é outra utopia que eu gostava de trazer da nossa gestão, é que nós aqui também tentamos, de alguma forma, desmantelar esta noção de competitividade e que estamos em competitividade uns com os outros. Efetivamente, nós vivemos constantemente numa pressão para, mesmo internamente, parecemos que estamos sempre a tentar competir. Um gestor reflexivo tem que ser um gestor que seja também, de alguma forma, capaz de desmembrar as normas e as imposições da competitividade que nos têm sido impostas e esta lógica de mercado e fazendo-nos mais orgânicos relativamente ao nosso centro de investigação onde nós estamos. Eu vou terminar por aqui, porque acho que já deixei algumas provocações também no ar, dizendo que, efetivamente, fazer um trabalho de gestão é viver em contradição constante naquilo que nós sabemos que é a possibilidade e aquilo que nós queremos que seja a investigação e aquilo que nós queremos que seja a ciência e que é verdade que existem muitos técnicos gestores que se assumem e se integram no papel e façam as suas pazes, mas que aquilo que eu tenho sempre também tentado desafiar os outros colegas que se forem para a gestão, levem o vosso espírito crítico, levem o espírito crítico que vocês tenham dentro das vossas disciplinas, o espírito crítico que vocês tenham dentro das vossas áreas, tragam-no para o cotidiano da prática da gestão e da construção dos projetos e da escrita e da gestão do recibo, se for necessário, porque realmente sem isso, então aí sim essa burocracia, essa subsunção da ciência aos interesses neoliberais ganha e nós não conseguimos ganhar uma resistência e eu acho que aqui, além de sermos, somos bullshit jobs, mas também podemos ser uma das linhas da frente de combate e de organização. Portanto, obrigada. Obrigada a nós, Irina, por esta excelente reflexão que fez connosco e que partilhou connosco. Eu acho que foi sobretudo muito interessante ouvir aqui a Irina Pessoa, a Irina Investigadora, a Irina Gestora de Investigação e fazermos aqui consigo este caminho entre o otimismo, a crítica e a utopia e como interligar estas diferentes vertentes e estes diferentes caminhos. Passo agora então a palavra à Tânia Leão. Olá. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui a participar nesta sessão. Bom, eu não podia começar sem agradecer o convite à Susana Noronha e restantes colegas da organização, ao SES e à Universidade de Coimbra para participar neste ciclo Jovens Cientistas Sociais. Sublinho completamente aquilo que disse a Irina, o texto introdutório da Susana é um texto belíssimo e com muita força, que eu acho que é um excelente mote para esta conversa, sem dúvida. O tema proposto para este painel, de envelhecer sem crescer estratégias de resistência das e dos profissionais de ciência face à precariedade, é um tema que me é muito caro, porque de alguma forma reflete a minha trajetória individual e será por isso que, estou a querer, me interessaram este convite. Eu posso dizer, aliás, creio ser mais honesto de dizer-lhe, que a trajetória académica e profissional que tenho vindo a percorrer tem conhecido altos e baixos, no sentido em que tem tido um caráter híbrido e multidisciplinar, algo que se tem regulado simultaneamente uma mais-valia na tentativa de construir um perfil singular e diferenciado neste meio, mas que é também, por vezes, com entrada. Fui num projeto de investigação em que trabalhei como bolseira, em 2007, numa colaboração entre o Instituto de Ciologia da Universidade do Porto e o Esquité, que percebi que, em certeza, os impasses e a tentação para a não linearidade nos percursos académicos é mais comum do que se pensa. O projeto em causa procurou analisar os processos e os fatores de sucesso, insucesso e abandono no ensino superior. Numa amostra nacional considerável, centenas de estudantes. E os percursos a que, na altura, a equipa de investigação chamou de percursos com inflexões, eram de tal ordem significativos que constituíram um perfil tipo específico que foi analisado isoladamente na pesquisa e estes eram as e os estudantes que concretizavam esse desejo de mudança, ou seja, existiam muitos outros que não o faziam. O que verifico hoje é que as resistências à interdisciplinaridade têm vindo a diluir-se, pelo menos do ponto de vista formal e institucional, com a reconfiguração que têm sofrido a oferta do ensino superior. No entanto, a não linearidade dos percursos e o desejo de experimentação tendem a ser algo que muitos estudantes se sentem ainda hoje desencorajados a perseguir. E porquê? Porque afinal, mais vale um pássaro na mão, não é verdade? E depois logo se vê. Esta opção acaba por ser, de certa forma, avalizada pelo mercado de trabalho e também, creio eu, pelo meio académico. E digo isto porque, a meu ver, ambos continuam a alimentar esquemas de pensamento e de ação mais ortodoxos, materializados em instrumentos de avaliação e de medida que acabam por penalizar os percursos não lineares. Tem cabido, pois, a quem opta por tais percursos a tarefa de defender o seu lugar e de definir estratégias pessoais de resistência para não sucumbir. Qual o perigo desse modo de operar para estes e estes profissionais? Bom, eu diria que, e a Irina já falou um pouco sobre isto, embarcarem quase sempre por necessidade numa lógica em que lhes, nos, é exigido serem profissionais e empreendedores e networkers excepcionais. E o advogo que, se praticado em excesso, esta forma de operar empurra todas e todos os colegas, mesmo que para tal não tenham necessariamente perfil, para um afã competitivo que pode, por vezes, ser pouco saudável, para os próprios e até para o trabalho que desenvolvem. O que entendo por essencial é o investimento em redes de solidariedade e de luta, que tenham por objetivo denunciar e combater o que está na origem das dificuldades que se nos apresentam. E o que é que está nessa origem? Sem sombra de dúvidas, o subfinanciamento crónico na investigação científica em Portugal. A falta de investimento, material e investigação gera uma enorme escassez de oportunidades, dificuldade do início de carreira, de investigadores mais jovens, cronologicamente mais jovens, mas também o de investigadores mais velhos, hiperqualificados, que acumulam experiência e ainda assim raramente vislumbram a possibilidade de usufruir de um posto que faça justiça ao investimento que realizaram. Ou seja, a verdade é que, tal como existe hoje, este sistema não é justo para ninguém. Mas, comecemos pelo início daquela que tem sido a minha experiência. Eu licenciei-me em Sociologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto em 2000. No último ano da licenciatura, e fruto do trabalho que tinha desenvolvido até então, fui convidada pelo professor João Teixeira Lopes para desenvolver o trabalho final de licenciatura no âmbito de um programa intitulado Sobre a Leitura, desenvolvido então pelo Observatório das Atividades Culturais, em estreita relação com o Instituto Português do Livro e das Bibliotecas. Aceitei, naturalmente, como tegrado, então, menos ainda do que hoje, era raro os estudantes finalistas de uma licenciatura terem a possibilidade de ver o seu trabalho publicado. E esta experiência acabou por editar o início da minha ligação, enquanto socióloga, à área cultural, aos estudos públicos da cultura, da formação e sensibilização para as artes e também da defesa do acesso à cultura como um direito cívico da população. Esta colaboração com o Observatório das Atividades Culturais foi muito feliz e, na sua sequência, surgiram outros convites. Recordo que o Observatório, ou o OAC, como era conhecido, foi uma entidade sem fins lucrativos, criada em meados dos anos 90, em 1996, salvo erro, fundada pelo Ministério da Cultura, pelo ICS e pelo INE. Foi extinta já em 2013, pois existe o OPAC, o Observatório Português das Atividades Culturais, que está associado ao Cieses que tem, e que tem vindo de alguma forma a retomar esse trabalho. O trabalho em questão era, fundamentalmente, o de produzir conhecimento na área da cultura nacional. Estudos sobre públicos, programas e instituições culturais, eventos, políticas culturais, etc., que depois servissem para informar as políticas públicas desenvolvidas na área da cultura. Hoje, mais do que nunca, a relevância do trabalho desta entidade tem vindo a ser sublinhada. Eu digo hoje, mais do que nunca, porque a pandemia, após a descoberta, como todos saberão, as marcadas fragilidades desta área e dos seus trabalhadores, bem como o desconhecimento da tutela sobre a realidade laboral das pessoas que criam, produzem e difundem cultura em Portugal. Em 2001, integrei a equipa que, com o Observatório de Atividades Culturais, realizou o trabalho de pesquisa sobre os públicos da Porta 2001, Capital Europeia da Cultura. Esta experiência foi também bastante definidora do meu percurso, dado que marcou o meu interesse pelos grandes eventos culturais. Pouco tempo depois, estava em Lisboa, a trabalhar integralmente no Observatório das Atividades Culturais, nas suas instalações, na altura no Chiado, num projeto de avaliação do Programa de Difusão das Artes e do Espetáculo. Foi nesta altura que recebi o meu primeiro ordenado, a Recibes Verdes, que lá está. Ao mesmo tempo, tinha aulas no Esquité, no âmbito do Mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação, ainda pré-Bolonha, ainda pré-Bolonha, exatamente. Eu apanhei este período de transição entre o paradigma de Bolonha, o paradigma aliás pré-Bolonha e depois Bolonha. Foi então que comecei a dar corpo ao que viria a ser o meu principal foco de interesse de investigação, os festivais de cinema. Orientada pelo professor António Firmino da Costa, sociólogo, desenvolvi uma dissertação sobre os públicos do Fantasporto, Festival de Cinema Fantástico do Porto, que é levado a cabo desde os anos 80 e que tem um público muito sujento. Sempre foi a minha intenção passar pela etapa do mestrado. Eu sentia que esse momento de formação era importantíssimo para consolidar conhecimentos e apurar a minha prática de investigação. Portanto, isto foi uma opção minha. Eu sempre fui adepta da slow science, não por indolência, como hoje parece que nos colo imediatamente à pele, mas por acreditar que uma ciência excessivamente orientada para a performance quantitativa pode ser uma ciência com pés de barro. Embora, devo referi-lo, também não advogo que o paradigma anterior, em que o doutoramento estava reservado a uns quantos eleitos e era a obra de uma vida, e em que o trabalho científico não era corretamente comunicado, só era concebido internamente. Aliás, ficava a ganhar o mofo nas bibliotecas das faculdades, isso era muito comentado e criticado, porque não advogo, digo eu, que essa abordagem fosse satisfatória. Não era. Um meio termo seria, no meu entender, o desejável. Terminado o projeto com o Observatório das Atividades Culturais e as aulas de mestrado, eu fui convidada pelo ACO para integrar um novo projeto a ser desenvolvido em Lisboa. Mas aqui começam as pedras no caminho. Resido no Porto e os honorários que me propõem não eram compatíveis com a manutenção de uma vida na capital. Declinei, com muita pena minha, regressei ao Porto, onde acarrei todas as oportunidades de trabalho na área. Entre 2003 e 2008, fui por duas vezes bolseira em projetos financiados pela FCT. Por absoluta necessidade financeira para desenvolver estas pesquisas, eu desviei-me da minha área, daquela que era a minha área de estudo preferencial. Depois dessas experiências, decidi investir novamente na minha formação e ganhei uma bolsa de doutoramento da FCT para investigar os festivais de cinema portugueses. Não tenho dúvidas de que a software ter tido um percurso inicial tão rico em experiências profissionais em projetos de referência, foi determinante para obter essa bolsa individual de doutoramento. Desta feita, escolhi desenvolver o meu trabalho no programa de doutoramento em cidades e culturas urbanas, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, orientada pelo professor Claudino Ferreira, que tem, entre muitos outros trabalhos, uma pesquisa absolutamente exemplar sobre a Expo 98. A escolha dos programas de estudos procurou sempre responder este meu interesse pelo que representa os eventos culturais na produção, circulação e consumo de cultura na contemporaneidade. Já o interesse pelo cinema prende-se não só com um gosto especial pela área, mas também pela percepção de que o cinema, entre os diferentes setores culturais, é um dos mais premiáveis às reconfigurações impostas pelo mercado, além das inovações tecnológicas e pelas diferentes formas de comunicar. Além de ser uma das formas culturais mais populares entre públicos potenciais e que, consoante o tipo de oferta, o cinema é uma forma artística muito heterogênea e envolve os públicos de forma diferenciada e gera diferentes tipos de procura. O trabalho terreno para a pesquisa de doutoramento foi muito longo. Estudar os públicos de festivais de cinema, de acordo com uma metodologia mista, que combinam técnicas quantitativas com técnicas qualitativas, estas assentes, sobretudo em entrevistas e em trabalho etnográfico, foi dificultada pelo facto de os casos de estudo selecionados decorrerem durante uma única semana ao longo de um ano civil. Logo, foi imprescindível repetir as visitas, estive presente em três edições de cada festival. Para dificultar ainda mais, e vou fazer referência a este aspecto apenas porque creio que por vezes as pessoas esquecem-se que as pesquisadoras são gente com vida e projetos pessoais, fui mãe, fui mãe exatamente a meio do meu trabalho no terreno. E isto mudou tudo, dificultou a gestão do tempo de trabalho, criou constrangimentos nas deslocações, dificultou o trabalho de escrita, etc. E, entretanto, a Bolsa terminou. Ainda antes do final da Bolsa e num esforço para rentabilizar o tempo de trabalho, que era cada vez mais esparso e fragmentado, mas também para enriquecer o trabalho etnográfico, comecei a envolver-me mais intensamente no universo dos festivais de cinema. Foi uma opção agredoso, na medida em que me concedeu uma visão ímpar sobre as múltiplas dimensões que compõem este objeto de estudo, sobre as quais, de outra forma, não teria, de maneira alguma, estou certa disso, uma perspectiva satisfatória. Mas tomou muito tempo. E o que é que eu fiz, exatamente? Fiz parte de comissões de seleção de filmes, que analisam e avaliam centenas de obras, fui uma das sócias fundadoras do Porto Postdoc, Festival de Cinema Documental do Porto, fiz candidaturas, programei, organizei e coorganizei debates, dei formação, acompanhei workshops, acompanhei júris, fui corresponsável por serviços educativos, fiz aponte com o público académico, escrevi sinopses de filmes, escrevi folhas de sala, apresentei filmes, fui eu própria júri em festivais, trabalhei com o Instituto de Cinema e Audiovisual, etc, etc, eu podia estar aqui a elencar, mas cansava. De tudo o que fiz para festivais de cinema, a quase totalidade, não digo tudo, mas a quase totalidade foi trabalho para o bônus, trabalho gratuito. Não foi paga para isso. A vantagem, sim, houve vantagem, eu diria que a imersão no meio, a criação de uma rede de conhecimentos mais vasta e a certeza de que tenho hoje ferramentas como quase ninguém, como quase ninguém terá no país para continuar a desenvolver trabalho de investigação em ciências sociais, centrado nesta temática. Que não é, apesar de haver ainda um grande desconhecimento sobre a história de estudos em Portugal, um corpo de conhecimento inóspito. Não é. Na viragem do século, quando começaram a proliferar e institucionalizar-se os festivais de cinema em Portugal e no mundo, aliás os festivais culturais, sobretudo na Europa, os estudos sobre os festivais de cinema começaram a aparecer em abundância. Este é um corpo científico multidisciplinar, que tem pessoas de áreas tão diversas como o cinema, os estudos fílmicos, os estudos culturais, as humanidades, a história, a antropologia e, mais recentemente, a economia, a sociologia ou a gestão. Onde é que estas pessoas se encontram e desenvolvem trabalho? Na academia, claro está, mas também nos festivais de cinema. Os festivais de cinema têm hoje cada vez mais esta componente de discussão científica. Para poder participar tão intensamente num meio, um meio onde também reina a precariedade e onde os projetos são muito dependentes de dinheiros públicos e, por isso mesmo, vulneráveis, foi aceitando convites para trabalho docente e para trabalho de consultoria. Enquanto assistente convidada, dei aulas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova de Lisboa, em Letras no Porto, em Economia no Porto, em Belas Artes no Porto, na Universidade de Porto de Alenço e também no Politécnico. Só para citar algumas. No final do ano de Transat, consegui concluir finalmente o doutoramento e sinto estar agora numa fase em que posso voltar a tentar focar o meu trabalho na pesquisa daquela que é a minha área de preferência. Continuo a fazer trabalho independente. Eu sou investigadora a Recipes Verdes, sem ter, de momento, um vínculo contratual. Apenas um acolhimento institucional. Já que desenvolvo as minhas funções enquanto investigadora integrada no Instituto de Sociologia da Universidade do Porto. Mas só agora, só agora, e já decorreram 20 anos desde concluir a minha licenciatura, começo a reunir as condições para tentar uma carreira de investigação. Apesar disso, vou percebendo que o meu trabalho está a dar frutos na medida em que os convites para a organização de livros, para a participação em redes de investigação internacionais e as manifestações de interesse pelo meu trabalho se têm multiplicado. o que falta, como é evidente, um retorno financeiro adequado ao meu enorme investimento e até sacrifício pessoal e sentir que a precariedade não tem de ser uma fatalidade. Devo dizer que nunca deixei de ter trabalhos remunerados e tive sempre ofertas de trabalho à minha disposição. Eu sei que a formação não é um impossível. Pelo contrário, é um escudo contra o desemprego. O que tem faltado é uma recompensa condigna e justa para as qualificações que tenho hoje e, claro, está a uma perspetiva de carreira. Durante a discussão, e desta forma eu vou terminar a minha intervenção, eu gostaria que pudéssemos falar, talvez um pouco, sobre a maneira como o sistema de avaliação científica ainda subavalia ou não tem sequer as ferramentas que permitam fazer essa avaliação de uma forma mais objetiva. Experiências de investigação e de trabalho científico multidisciplinares que convoquem diversas formas de conhecimento e diferentes plataformas para comunicar esse mesmo conhecimento. Sem mais delongas, espero não ter sido muito aborrecida, assim termino agradecendo a vossa atenção e disponibilidade. Cara, Tânia e Leão, eu não sei o que é que as outras pessoas pensaram, mas eu acredito que terão pensado algo semelhante ao que eu pensei, que é, não foi de forma nenhuma aborrecida. Antes, pelo contrário, acho que este registro mais autobiográfico também já foi adotado durante a manhã. Traz um cunho muito pessoal, muito verdadeiro, muito real e muito honesto e corajoso também para poder partilhar com os restantes colegas. Vamos então ouvir agora a Paula, se queres, por favor, e os seus comentários que a Irina e a Tânia nos trouxeram. Obrigada a toda a gente, colegas, já que o adjetivo é uniforme, e obrigada em particular às pessoas que investiram no trabalho a tornar esta nossa conferência possível. Nós, claro, não sabemos muito bem, mas imaginamos que algumas das pessoas que estão assistindo, sejam elas próprias investigadoras em início, a sua atividade, não há museu de carreira, que essa é outra coisa, e eu só muito sumariamente iria dar um pouquinho conta deste meu percurso também e deixar ficar depois algumas questões enlaçando com a apresentação, a fala da Irina, e a Ida, e a fala da Tânia também. Então, muito, muito rapidamente, e até mesmo que seja rápido, que eu tenho 64 anos, portanto, se eu comecesse a contar aqui o percurso todo, eu nunca mais acabava. Mas, efetivamente, para além de alguns dados que conheceram, eu gostaria de sublinhar aqui que quando eu comecei à procura de emprego, enfim, com alguma estabilidade, em 74, precisamente, quando me autonomizei, ouvia a cada passo dizer, pois está bem, mas tens habilitações a mais, ou se tens habilitações a mais. Será que este critério das habilitações a mais se mantém no hoje em dia, ainda que não seja fraseado desta forma? Por outro lado, assim, eu diria que a forma que talvez resuma melhor alguns dos aspectos agradáveis e ao mesmo tempo trabalhados, por nós, se quiserem, deste percurso, teve a ver precisamente com o facto de que eu quase sempre trabalhei, estudei ao mesmo tempo, com filhos. E isto, claro, estamos a falar em 74, 75, 75, por aí fora, eu trabalhava em grandes empresas e que eram profundamente masculinas, ainda por cima, e ser mulher era complicado. Mas, por exemplo, também tínhamos legislação e, inclusive, um contrato coletivo de trabalho, que nos dava muitos direitos em contra dos estudantes. Tínhamos tempo a estudar, tínhamos tempo a nos preparar para testes e, mais tarde, mais tarde, quando vinha a ser professora, fui docente também em três universidades, na área da Boteconomia, ou que depois se passou a chamar Ciências da Informação, eu percebia que tinha alunas que não só não tinham essa facilidade, como até pediam para eu não dizer, para não comentar com ninguém, que elas estavam a estudar, porque se nas instituições onde elas estavam a trabalhar, e se soubessem, elas seriam penalizadas profissionalmente. Portanto, o tempo já tinha mudado muito, não é? Já estávamos nos 90 e a situação laboral era realmente consideravelmente diferente. Hoje em dia, esta experiência, o que me faz lembrar, e que me faz pensar, não só esta questão de género que levantei umas outras, é que no nosso trabalho científico nós também nos afrontamos muito com esta mudança, não só do regime neoliberal da economia, do ensino, mas também com a formação de um crescimento hegemónico, que é muito penetrante, que é muito invasivo e que, efetivamente, por exemplo, também a nível científico isso nos toca, e que, por exemplo, retira a visibilidade e reconhecimento, não só para o trabalho científico, é essa a minha convicção, como eu já aqui no final de trecho de manhã, como também para as ciências sociais. Às vezes, na brincadeira, nós falamos nas ciências duras, e eu falo das nossas, como são das ciências móveis, não é? E, efetivamente, nós hoje em dia confrontamos particularmente com dificuldades quando escrevemos, quando falamos, quando damos aulas, eu já não dou, mas... quem as dá sei que se confronta com isso, com a chamada ideologia de género, com o racismo inverso, ou com o negacionismo em relação às alterações climáticas. Esses são, assim, três grandes obstáculos que nós vamos encontrando, e mesmo no mundo académico não é fácil, não é fácil a cada passo escrever, dar a nossa perspectiva comprometida, porque muitas de nós, porque eu percebi, somos pessoas comprometidas, efetivamente, social e politicamente, com estas questões, e não é fácil realmente seguirmos este percurso, não é? Bom, então, eu efetivamente tive uma experiência profissional que me permitiu passar, primeiro, portanto, a trabalho em grandes empresas, fundamentalmente, por curiosidade, os centros de documentação que eu formei foram todos fechados, porque me foi dito que a administração se encarregaria de dar aos empregados toda a informação que eles precisavam. E estou a falar de pessoal altamente qualificado, economistas, engenheiros, etc. E, portanto, não só eu deixei a treinar as empresas, como um momento de ter deixado a trabalhar foi também um momento que marcou o encerramento desses centros de documentação. Depois passei à presença e, claro, quando cheguei, quando fiz primeiro meu mestrado, depois fiz também online na Universidade Aberta da Catalunha, por curiosidade, e depois quando fiz sociologia, o doutoramento em sociologia nas Letras, onde conheci a Tânia, onde também fui orientada pelo João das Geralobos, eu achei que se sabia alguma coisa de bibliotecas e se tinha alguma perspectiva sobre isso, então faria sentido, se calhar, dedicar-me à investigação sobre bibliotecas, leitura, etc. E é isso, fundamentalmente, que tenho vindo a fazer. Mas, efetivamente, dando agora o salto para um outro tópico, desgosta-me profundamente essa ideia de como investigadora ser a gestora, aquilo que a Tânia chamava o empreendedorismo e eu que até já andei a mexer nesses livros, agora recentemente mais ainda, são as teorias todas do gestionarismo que estão lá, não é? A gestão pelos resultados, a eficiência, está lá tudo, está lá tudo desde os finais dos 70. Até já estava previsto que se pudessem fechar as bibliotecas públicas porque havia empresas privadas que precisavam de tirar proveito do seu profundo investimento nas novas tecnologias e as bibliotecas públicas que tinham que fechar. Mas essa é outra conversa, eu espero em breve publicar e poderemos conversar sobre isso. Entretanto, eu acrescentaria aqui, e também um pouco ao que se disse de manhã, eu acrescentaria aqui uma outra perspectiva. Não é só a questão da dominação que nós sentimos ao nível das universidades e a falta de condições para investigar que sejam estimulantes do nosso ponto de vista, nestas questões da interdisciplinaridade, nestas questões das visões críticas. Há aqui também uma outra coisa que realmente tem uma dimensão que eu acho que às vezes nós desconhecemos quem faz a investigação, que é, efetivamente, o mundo editorial, hoje em dia, é dominado por conglomerados, ainda há muito pouco tempo eles tinham um peso na economia norte-americana, que era um dos setores mais rentáveis e mais visíveis, com mais peso, efetivamente. O que é que isto significa? Significa que, para além de mais neste momento, não só são as pessoas que detêm, que são proprietárias de uma grande parte de publicações científicas, até pela externalização de serviço, o outsourcing, que foi feito por boa parte das universidades, algumas já estão a voltar atrás, mas ainda são essas empresas que estão a tirar não só grandes lucros, como a criar as regras para este negócio, e, por cima, também são as empresas, são algumas dessas empresas que fazem os selvos rankings das próprias publicações, o que é altamente questionável, não é, do ponto de vista da ética e da independência científica e como são também, de alguma forma, essas pessoas que também são as nossas patroas, para usar o termo também da manhã do André Carmo. E, portanto, eles têm realmente um peso e uma dimensão que, muitas vezes, não se escapa. Por outro lado, por outro lado, e eu agora centrar-me um pouquinho mais aqui, eu acho que há hipótese, e fomos ouvindo também algumas das vossas comunicações falarem nisso, há também hipótese, dentro aqui mesmo, não só como dizia a Irina, de trazermos para a gestão, para os órgãos de gestão, para as comissões dos chamados parceristas, não é, das publicações periódicas. Há várias oportunidades para realmente que, por exemplo, nós trazemos o nosso contributo e o nosso olhar de resistência e crítico, mas há também, penso eu, alguma margem, ainda há, alguma margem de contra-cultura, porque é um bocado isso que eu acho que se trata, hoje em dia é uma espécie de, é, uma contra-cultura académica, ou universitária, ou ensinos de periódica, como queiram chamar, que aponta neste sentido, se estamos ou se não estamos satisfeitos com este tipo de regime, qual é a ética que nos governa, qual é a moralidade que nos está a ser imposta e o que é que nós desejaríamos que existisse no lugar de realidade realmente existente. Eu há tempos li algo que dizia que a nossa profissão é efetivamente, enquanto investigadores, e normalmente eu não sou, mas a maior parte de nós são investigadoras e docentes ao mesmo tempo, somos as profissões mais escrutinadas, e efetivamente nós temos que justificar duplo e triplamente tudo aquilo que escrevemos, e defender, defender e justificar. Temos que defender e justificar a bolsa, o contrato DL 57, os relatórios de atividade, gastamos boa parte do nosso tempo nessa atividade, o que é uma questão já importante, mas acima de tudo, acima de tudo estamos a desviar e a ser fortemente condicionados para fazermos investigação numa determinada direção e não noutra, que pode ser aquela que nós desejaremos e pode ser aquilo que até a nossa própria ética profissional, investigativa, para onde ela nos orientaria. Dito isto, eu gostaria, talvez, agora já passava um pouquinho, mas já está o meu papel de moderação, gostaria de perguntar, pedir a Irina se ela quer conversar um pouco mais, se ela quer detalhar um pouco mais, elaborar um pouco mais, a sua ideia do trabalho desnecessário, isto para mim é das coisas fortes, não é? É a minha vida. Por um lado, muita exigência e muitas horas, e o tal dificuldade de desligar, e não é só desligar eletronicamente, não desligarmos os dispositivos, não desligarmos os correios eletrónicos, e também não conseguimos muitas vezes desligar mentalmente aos fins de semana, porque a cada passo estamos a escrever, estamos a desenvolver uma ideia, ou somos convidados para atividades que se desenrolam ao fim de semana e que são, igualmente, profissionais. Portanto, eu deixava um pouquinho essa questão, acho que valia a pena pensarmos sobre isso e o que podemos fazer, quando vista também das alternativas. E eu passei, desculpe, eu passei por cima de um tópico, mas que acho que eu vou reintroduzir aqui, que é a questão do acesso aberto e das publicações em acesso aberto. Gostaria também de vos questionar se têm experiência, e agora eu vou falar para as duas colegas, se têm experiência e o que é que, como é que se sentiram, o que vos diz a vossa experiência, portanto, de publicação em acesso aberto, essa questão que já se foi também levantada na manhã é que é complicada, de temos eventualmente de pagar para nos conseguirmos fazer publicar, e por outro lado precisamos publicar para ter currículo, depois precisamos do currículo para conseguir aceder a outros postos de trabalho. Bom, em relação à Tânia, eu gostava também que ela pudesse dar algum contributo mais, lançarmos aqui algumas ideias, algumas pistas, sobre esta questão das redes de solidariedade e de luta, que acho que são importantes e criativamente, para além dos sindicatos, já se falaram aqui, já se falou aqui de manhã, o SPGL, por exemplo, de representados, teve o Tiago Castela que é dirigente do Snesup, eu pessoalmente também estou sindicalizado no Snesup, e no Snesup temos o posito maior núcleo nacional de investigadores sindicalizados, também pertence à rede de investigadores, aquela rede que é simbolizada pelo Mocho, rede de investigadores e precariedade, e que tem feito também vários protestos e desenvolvido várias formas de luta. Neste momento e nesta fase, se vocês têm alguma proposta em concreto, alguma ideia, alguma linha que se possa ir abrindo, porque apesar do confinamento, ou do quase confinamento, eu creio que é também importante manter esta veia de anseio e desejo de justiça social também sobre o nosso trabalho, de justiça social até e retributiva, do ponto de vista de devolver ciência à sociedade, e ficava no frio. Obrigada. Obrigada, Paula, pelos seus comentários e as suas observações, por nos trazer aqui os aspectos também da ética, do subterfúgio dos mundos editoriais, e eu pegando então no seu repto, se calhar devolvi a palavra à Tânia e à Irina, e ao primeiro, se calhar, antes disso, ainda à Susana, não sei se a Susana também quer fazer algum comentário às intervenções. Susana? Eu pegava, se calhar, numa palavra que a Irina me deu e que me faz pensar no meu próprio trabalho aqui, neste processo, deste evento e do Dia dos Jovens Científicos Sociais, que é de facto a reflexividade. O que é que faltou aqui? Faltou perspetiva interseccional, e pergunto bem, a Paula Sequeiros falou, em questões de ideologia de género, de racismo, que obstáculos extras existem para, de facto, mulheres investigadoras, mas imaginemos mulheres investigadoras negras que trabalham em ciências sociais e não em ciências biomédicas, quais são os obstáculos extras, de facto, a estes corpos e vidas, a estes trabalhos. Gostei-me muito de uma outra expressão, e permitem-me voltar aqui atrás aos meus apontamentos, desta ideia da Irina também, desta coisa de termos este hábito burguês, de queremos comer, ou pelo menos termos comida à mesa, de que no fundo muitas transições e muitas das experiências que carregamos e com o que vamos fazer um dos nossos caminhos é, de facto, para termos uma oportunidade de carreira, de garantir salário, vida digna, de facto, podermos comer, ter pão na mesa. E aqui, ligando com a questão interseccional e tentando ligar todas as questões que foram aqui abordadas, pego numa frase da Tânia, muito, muito importante para esta questão interseccional, de que as investigadoras epifeminino, a gente convida com projetos pessoais de ser mãe, a meio do processo e da bolsa ter acabado, e aqui ligando com algo que eu não comentei no meu texto inicial, que estava para fazer, de me lembrar de voltar a 10 anos atrás a todo o meu processo na investigação e de estar a algores pelo mestrado, e de me estar já a queixar do excesso de cansaço e de trabalho, e de um superior ao hierárquico, bastante superior relativamente a mim, dizer, tu não sabes o que é dar 100%, tu deves estar para aí a dar 20%. Bem, eu na minha inexperiência e na altura acreditei nisso, que talvez estivesse a dar 20, que ainda tinha de dar mais. Mas conforme os anos foram correndo, e uma pessoa vai crescendo, e vamos percebendo como é que as coisas funcionam, no mundo das mulheres investigadoras, é que ao mesmo tempo que eu me esforçava a tentar perceber os cominhos da investigação e de como é que era fazer uma tese de mestrado já na altura, eu cozinhava, eu punha a roupa a lavar, eu estendia a roupa, eu passava a ferro, eu limpava casas de banho, eu aspirava ao chão, eu limpava com a mop, com a esfergona ao chão, eu dava muito mais do que 100%. Só que esse homem, esse superior hierárquico, nunca vai dar, de facto, deste 100%. Ele pensava que dava, mas de facto não dava. Porque a questão é esta perspectiva interseccional, do que é que é também ser mulher. E eu não coloco aqui uma coisa que não tenho, que é filhos. Também foi uma opção. Mas para quem os tem? E agora puxando para aqui também a questão da pandemia, que acabou por não ser abordada hoje. Mas que nas redes sociais, e muitas colegas falaram desta questão, que impôs um stress adicional da presença dos filhos em casa, das tarefas acumuladas extra, do barulho, das interrupções dos filhos nas alturas do virtual. Eu vi no outro dia uma investigadora amamentar o seu filho enquanto fazia uma comunicação online. Portanto, tudo isto joga, todo este conjunto daquilo que nós chamamos de interseccional, está nas nossas vidas. E de facto ao ver, eu olho aqui para o meu ecrã, e pelo menos das pessoas que estavam ligadas hoje, aqui visíveis na câmara, são todas mulheres. E de facto eu tive, ou tivemos o cuidado de na organização do evento, de termos uma distribuição equitativa entre homens e mulheres. Mas faltou de facto o interseccional. Onde é que estão as vidas negras? Que importam e contam. E que contam também para refazermos a ciência, e para compensá-la daqui para a frente, e compensar as nossas vidas e o nosso trabalho. Portanto, sendo reflexiva, falhou, falhou de facto isso. Eu queria pegar de facto nesta questão, do dar ou não o 100%, o que é que é estar 100%? Entre homens e mulheres. E agora pegando também aqui nas questões da publicação, e que a pandemia também veio trazer, porque se falou aqui na Slow Science, mas o que é facto, o que a pandemia trouxe, e eu lembro-me que naqueles primeiros meses foi o contrário, foi de repente, aqueles journals que eram conhecidos pela sua credibilidade, de processos demorados, e cuidados de revisão, passam a publicar a velocidade de luz, vários artigos, alguns minúsculos, outros um pouco maiores, e alguns sem grande credibilidade, como depois se veio a descobrir. Então, como é que isto se volta a autorregular? Ou eu digo, falando nesse sistema que a Paula Sequeiro nos falou, será que essa coisa maligna se autorregula depressa, ou seja, volta a criar e engendrar as circunstâncias de voltar a fazer tudo, de voltar ao mesmo, porque estávamos a falar até em artigos em acesso aberto, todos eles, porque era a pandemia, porque tínhamos de saber onde é que isto nos levava. Portanto, deixo essas questões, e algumas são mais reflexões, às quais as colegas podem juntar também outros comentários, enquanto mulheres, enquanto investigadoras, enquanto filhas, enquanto mães. Irina, Tânia, qual de vós queres então comentar o que a Senhora nos acabou de trazer? Posso dizer eu uma ou duas coisas, em relação àquilo que quer a Suzana, quer a Paula foram mencionando, eu gostava de chamar a atenção, ou de repagar nesta questão das redes de solidariedade e luta, que a Paula voltou a jogar para mim, que redes são essas, e o que é que nós podemos fazer para nos entreajudarmos? Bom, eu, como disse, eu vivo, tenho vivido nesta dimensão partilhada, não é, entre as ciências sociais e a arte e cultura, portanto, tenho vivido e convivido com profissionais de ambas as áreas, e acho muito, sinceramente, que, e agora falo na minha área, as ciências sociais e a investigação em ciências sociais e os profissionais nesta área, os profissionais, vai, investigadores e investigadoras teriam tudo a ganhar em olhar para a luta que está a ser levada a cabo pelos profissionais das artes e da cultura. O que eu, o que eu sinto é que muitas vezes existe ainda algum constrangimento, e há pouco a Luciana dizia que, que o meu relato tinha sido corajoso, é verdade, eu sei que não sou a única pessoa com um perfil deste tipo, conheço muitas outras pessoas que têm perfis igualmente atribulados e com muitas hesitações durante o percurso, durante o percurso que foram escolhendo e as escolhas que foram fazendo, mas, dizia, eu sinto que os investigadores ainda têm muitos constrangimentos e dificuldades em assumir, em assumir estas questões que nós estamos aqui a debater com honestidade e com frontalidade, portanto, estas são questões que ainda são de alguma forma escondidas porque se valorizam outras coisas, porque se valoriza talvez o estatuto, porque eu olho, por exemplo, para a luta dos professores de outros níveis de ensino, são muito, muito, que muito mais facilmente ocupam as ruas, não é? Que vão para a rua, que dão corpo à sua luta e o que eu sinto é que na academia existe ainda algum constrangimento em passar por cima do estatuto, passar por cima de algum formalismo e de alguma ideia que se tem deste meio como sendo um meio privilegiado e um meio elitista, que ainda é, na verdade, mas dar corpo à luta, não sei se me faço entender, irem para a rua efetivamente, portanto, largar-se o espaço da conversa de bastidores, da conversa entre colegas e este passo eu já acho que é um passo importantíssimo e muito, por as vezes já tive a oportunidade de dizer à Suzana, acho que estas coisas devem começar a ser discutidas publicamente e de facto eu sinto isso, que essas redes de solidariedade e de luta passam muitas vezes ou surgem a partir do momento em que as pessoas começam a falar com franqueza sobre as coisas, sobre as suas dificuldades e sobre sobre aquela que são os constrangimentos da sua vida profissional e olhando para os profissionais das artes e do espetáculo e de tudo aquilo que têm feito nos últimos tempos eu acho que de facto eles podem servir de exemplo para outras áreas profissionais. Uma nota também em relação àquilo que disse a Suzana sobre o facto da pandemia ter transformadas as nossas vidas de produção académica isso também aconteceu na área das artes portanto de repente as obras foram lançadas para o online o streaming tornou-se um hábito cotidiano os filmes ficaram em acesso aberto faziam-se concertos online vocês acompanharam isso tudo desde o espetáculo bailado online houve uma série de obras que de repente se tornaram acessíveis a todos e isto também depois foi objeto de muito questionamento ou de algum questionamento por duas razões por um lado porque a partir do momento em que se torna livre totalmente livre é bom pronto há uma certa ideia ou imaginário de democracia de repente todos temos acesso todas temos acesso mas na verdade não temos todos e todas acesso porque nem toda a gente tem acesso à internet por exemplo nós sabemos que o acesso à internet é uma coisa muito assimétrica às vezes podemos não ter noção disso mas nem toda a população tem acesso e nem toda a população tem a potência para para consumir para usufruir portanto por um lado isso impôs-se uma uma forma muito rápida de se produzir portanto a pandemia que se pensava que talvez aquele fosse um momento de algum recato e de alguma reflexão em relação a tudo que estava a acontecer no mundo de repente não nós nós víamos completamente assobervados não só pela necessidade de produzir mas também pela necessidade quase quase num imperativo de consumir portanto isto foi uma coisa algo esquizofrénica que provocou muita tensão eu senti isso e por outro lado também punha em causa ou leva-nos a questionar o valor das coisas e isto nas artes foi uma coisa que foi muito falada a partir do momento em que o acesso torna livre e cria-se esta lógica de de repente transformar tudo ou fazer com que tudo seja acessível a todos a qualquer hora livremente sem qualquer tipo de gastos de custos implicados então onde é que está o valor do trabalho daquilo que se produz onde é que fica onde é que perde o valor desvaloriza-se a arte desvaloriza-se a produção no que diz respeito à produção científica e eu queria fazer uma nota em relação a um aspecto porque a Suzana disse que de facto de repente houve uma série de revistas que desataram a publicar e a qualidade das publicações em certa medida até podia ser bastante relativa ou suscitou alguma polémica e eu diria mais não sei se se deram conta mas eu fui me percebendo fui lendo alguns estudos lá está os estudos foram sendo produzidos e lançados resultados intermédios intercalares etc que davam indicação e agora para pegar na questão da interseccionalidade mas sobretudo na questão do género neste caso porque a questão da raça não existe pelo menos não teve conhecimento de informação produzida que incluísse mais essa camada mas esta produção científica foi sobretudo masculina ok houve muito mais homens capazes de submeter artigos e com artigos publicados durante este período que mulheres portanto houve de facto uma hiper produtividade mas que foi sobretudo masculina portanto as mulheres de repente confinadas ao espaço doméstico com todas aquelas tarefas que a Susana foi referindo e bem algumas como foi o meu caso adicionalmente com um filho a ter de acompanhar aulas à distância trabalhos etc foi um período muito complicado e que para alguns foi um verdadeiro oásis que se sentiram libertos de constrangimentos e conseguiram produzir muito mas para as mulheres talvez não tenha sido assim tanto bom e sobretudo estas duas notas que eu queria deixar e agora passava a palavra à Irina depois estou disponível para mais obrigada para eu queria agradecer o comentário da Pala e também a sua partilha de uma parte que também é biográfica mas também reflexiva interpretativa também daquilo que tem sido o seu caminho e da sua experiência e queria responder diretamente à pergunta que ela me faz sobre o que é que é o trabalho desnecessário enquanto a Tânia falava a Senhora também fazia também fazia o comentário dela eu tentei de forma mais concreta sem dar nenhum exemplo porque eu acho que isso seria outra discussão que nós poderíamos ter talvez num outro tipo de espaços porque acho que aquilo que nós poderemos vir a considerar em termos de detalhe de forma concreta pode variar mas eu diria que uma definição para trabalho desnecessário seria é aquele que em última análise vai garantir o funcionamento do sistema é aquele que em última análise vai perpetuar na sua forma coerciva a violência sobre o trabalho é aquele que não se justifica nem na sua pertença racional nem na sua pertença ética é aquele que nos põe a gerir sobre situações estúpidas sem as preocupações de as interpretar e isto é assim já para fazendo bastante o Graeber nas duas obras também que eu as deixei aqui portanto esta seria a definição que eu daria sobre o que é que é o trabalho desnecessário e depois acho que poderemos entrar então numa discussão mais detalhada de que tipo de trabalho então é esse que nós estamos a falar relativamente à questão também das publicações em acesso aberto eu também acho que eu conheço várias experiências diferentes relativamente ao acesso aberto diretamente nunca tive nenhuma no sentido como nós o definimos mas tal como disse a Tânia ou sim acho que foi a Tânia que acabou que acabou de referir a isso que o acesso aberto não é garantia de acesso ou seja a noção de acessibilidade não é só garantir que aquilo está disponível para todos é necessária a construção de caminhos para que as pessoalmente possam aceder à informação possam aceder aos artigos possam aceder àquilo que nós produzimos e depois tem o outro lado que é para quem é que nós estamos a comunicar portanto estamos a comunicar entre partes portanto estamos a comunicar para fora aquilo que eu acho que é extremamente contraditório na nossa atividade académica é o facto de nós nós pagamos e se calhar o Sérgio Godinho consegue ver isto melhor do que eu o Sérgio Godinho na música foi a trabalhar que a gente foi a trabalhar que a gente ganhou para o jantar mas foi a trabalhar que a gente fez a faca para o cortar ou seja é neste trabalho que nós ganhamos o dinheiro para comprar para a nossa sobrevivência mas na atividade académica nós não só ganhamos para a nossa sobrevivência mas para voltarmos a produzir portanto o trabalho académico só vive nesta coisa estranha de nós fazemos colocamos alguém se apropria vai-nos voltar a vender eu acho que isso é a coisa mais absurda que existe no mundo académico e realmente deste ponto de vista eu acho que debater-nos e mobilizar-nos em torno do acesso aberto é um ato de rebeldia profunda e de libertação do nosso produto do nosso trabalho e por isso é que há tanta resistência ao acesso aberto há tanta resistência há esta coisa de garantir o acesso aberto mas paga-se na mesma portanto todas estas formas de atropadas que vão aparecendo de publicação em acesso aberto eu sou completamente defensora do acesso aberto aberto pronto publicado online é isso não há cá fees não há cá greens não há cá gold não há cá nada disso ele está lá mas claro também temos que construir temos que ser reflexivos e nesse sentido construir saber construir os caminhos porque estar lá não significa que ele seja acessível a todos e nós também temos muitas dessas reflexões feitas neste centro e ao mesmo tempo que também devemos valorizar ou tentar valorizar outras formas de comunicação que não são só as do artigo porque o artigo pode servir pode estar para a nossa comunidade para a nossa produção do nosso trabalho para os nossos pares utilizarem o nosso trabalho mas pode ser pouco útil sei lá quando eu penso por exemplo no trabalho que temos com que a minha orientadora Rita Serra tem com os baldios se canar não há para a comunidade de compartes não lhes é muito útil o artigo científico reflexivo sobre a semiótica da floresta pronto no entanto há uma outra comunicação que pode ser feita e que deve ser feita e que deve ser valorizada e que deve estar a fazer parte e ser valorizada enquanto forma de trabalho nosso e essa tem sido uma das lutas da comunicação de ciência e tem sido uma das lutas das instituições científicas e tem sido uma das lutas do SES para que haja outras formas de comunicação que sejam reconhecidas tão válidas como as do artigo e aliás que se possam criar diferentes perfis de investigadores comunicadores de não ser quem quiseres um caminho mais interno quem quiseres um caminho mais externo que isso não signifique que estamos em pé de desigualdade só porque decidimos comunicar para uma sociedade ou decidimos comunicar para os nossos pais e isso é uma luta que eu acho que a Tânia nos desafia também com os comentários que ela acabou de fazer relativamente à questão das mulheres apanhando o tema da Suzana porque isto é uma reflexão que eu tenho tido já há algum tempo o trabalho invisível das mulheres na academia é histórico desde sempre existiram mulheres a fazer ciência desde o tempo dos sofistas desde o tempo da Grécia Antiga sempre existiram mulheres a fazer a fazer ciência a produzir ciência mulheres filósofas as mulheres engenheiras as minhas inventoras elas sempre existiram sempre estiveram presentes e sempre foram invisibilizadas remetidas para segundos planos consideradas assistentes esposas empregadas e mesmo depois da entrada da mulher na academia essa realidade não se alterou assim ou seja alterou-se do ponto de vista numérico começamos a ter mais mulheres na academia começamos a ter uma maior diversidade de mulheres também na academia mas eu gostava às vezes de desafiar-nos um bocadinho a pensar se isso mudou as estruturas do trabalho e de que forma é que isso também mudou as estruturas do trabalho académico uma das coisas que eu continuo a achar que nós continuamos muito invisibilizadas e por exemplo uma das coisas que eu sou absolutamente contra esta coisa dos prémios de L'Oreal que quando o prémio L'Oreal a mulher candidata-se por ser mulher e se não ganhar leva um kit de xampoas para casa porque não ganhou o melhor paper é sério é uma coisa que me deixa completamente e fico fora de mim porque acho que é a ciência das mulheres do liberal é do pior do nosso reconhecimento não é por aí que nós queremos que nós queremos esse reconhecimento por um lado queremos reposição eu acho que nós queremos enquanto mulheres reposição histórica sobre o trabalho académico e sobre todo o conhecimento que nós produzimos até agora e queremos que o nosso trabalho seja valorizado quer do ponto de vista monetário quer do ponto de vista vou usar o termo status mas ou seja dentro do reconhecimento da privada hierarquia que ainda temos aqui dentro desta academia e que não sirva para desvalorizar de forma generalizada o trabalho académico também porque isso depois é outra coisa que nós que eu também gostava que nós pensássemos um caminho que é por exemplo como é que há certas formas de trabalho dentro da academia se calhar nas ciências sociais não nos lidamos tanto com essas porque a nossa realidade material também é muito concreta mas dentro das engenharias dentro das ciências naturais e dentro dos grandes laboratórios dentro das a quantidade de mulheres especialistas que lá estão técnicas de laboratório de limpeza de laboratório de manutenção de equipamentos de um conjunto de coisas mas que por serem mulheres são desvalorizadas é um trabalho que é desvalorizado e portanto é que acaba por de alguma forma se expandir a toda essa desvalorização de trabalho acaba por se expandir a toda a comunidade científica e portanto eu acho que nós também aqui devemos bater com o pé e de ao exigirmos enquanto mulheres o nosso reconhecimento exigirmos também enquanto mulheres nas situações de igualdade mas também que nós não vamos servir de justificação para a desvalorização global ou geral do trabalho e eram estes os três grandes comentários que eu queria fazer à reflexão da Suzana e da Paula obrigada Obrigada Elinine